Estamos em setembro nos Alpes. O verão já abandonou há tempos as campinas da montanha. Nos altos vales, as névoas da manhã trazem um aroma de turfa, e os íngremes penhascos refletem o eco de vozes poderosas. Desde o começo da primavera, há uma certa tensão nesses vales, uma força confinada que espera para se soltar com força. É o espetáculo mais dramático do ano. Os mais poderosos cervos machos juntam seus harens e se defendem contra os rivais. É hora da decisão. Quem serão as mães e os pais da próxima geração? Isto pode ter sido o prelúdio de uma nova vida. Se foi, esta jovem fêmea dará à luz um filhote daqui a uns oito meses. Será o primeiro dela a nascer. Estamos agora em setembro, nos bosques das montanhas. O bando se desintegrou. Sozinha, a fêmea procura por um lugar tranquilo e seguro perto da água. E aí, em algum lugar no meio da mata, silenciosa e secretamente, acontece um milagre. Um saudável filhote e uma mãe saudável. Há modo melhor para uma vida começar? Mas fora daqui, um milagre ainda maior do que o nascimento é o da sobrevivência. Desde sua primeira hora, um filhote de cervo já corre perigo, especialmente durante o seu primeiro ano. Será necessário um verão inteiro, um outono e principalmente um inverno todo, antes de se saber ao certo o que será feito desse jovem animal. Este foi um inverno brando e ainda estamos no início do ano, fim de maio. Por poucos dias, as jovens folhas de faia estão macias e translúcidas. O sol ainda alcança o escuro solo da floresta, tornando-o um leito de vapor. Este é um filhote de cervo de duas semanas. O peso ao nascer é de 12 quilos. Ele é grande e isso é uma vantagem frente a outros filhotes mais leves ou mais jovens. Apesar da corrida pela vida ter começado antes mesmo de seu nascimento, as primeiras semanas do filhote ainda seguirão um longo caminho até se determinar o seu destino. A partir da primeira hora, o filhote já fica de pé. Desde então, não perde um minuto para fazer duas coisas, crescer e aprender. A folhagem se torna rija, seu farfalhar se transforma em um som mais grave. Mas os ventos da montanha ainda trazem um resquiço de neve e muitos cheiros excitantes. Tranquilas, as pastagens naturais com árvores antiquíssimas são os jardins de infância ideais, tanto para a trepadeira do bosque como para o cervo vermelho. Na Europa, bosques assim se tornaram raros e preciosos. Na maior parte do dia e da noite, o filhote está só e escolhe também sozinho os lugares onde irá dormir. Mas nesses bosques, nunca se está realmente só. Por muitos e muitos anos, a velha raposa usou esta toca para criar os seus filhotes. Esta parece ser a sua última cama. Sua força vai diminuindo. Ela só teve duas crias esse ano, mas até eles parecem ser um fardo, especialmente quando tem fome. E isso, eles têm quase todo o tempo. Ela deve sair para caçar de novo. Diferentes dos filhotes de cervos, os filhotes de raposas levam dias para abrir os seus olhos e semanas para sair até a luz do sol. Mas agora, suas excursões começam a ficar a cada hora mais ousadas e arriscadas. Os limites de ontem devem ser superados hoje. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se mamãe visse isso... Melhor correr para casa, antes que ela volte. Mesmo quando o filhote cochila, seus sentidos estão alertas. A raposa vermelha é uma ameaça somente durante as primeiras semanas do bebê, quando ele é suficientemente pequenino e lento para ser logo esmagado. Sua única proteção é a camuflagem. O cheiro forte da raposa é novo para o filhote. Mas seus instintos o avisam. Perigo à vista. Um filhote de cervo é mais carne do que uma centena de ratos. E o filhote sente o perigo se aproximar. Onde está sua mãe? Ele se abaixa, tentando ficar invisível. O único som é a batida de seu coração. Ele prende a respiração e fecha todas as aberturas de seu corpo. Agora não há odor nenhum. Em perigo iminente, o filhote soa um alarme inaudível e invisível. Suas glândulas faciais soltam um odor poderoso. É um grito silencioso. É sorte a raposa estar ali por perto. Mas a mãe desse filhote ficou longe o tempo todo. Primeiro, ela perdeu o odor familiar do seu filhote. Certa hora, ela deve ter farejado a raposa. Aí então soou o sinal de perigo. Agora, cada segundo conta. A poucos passos de seu filhote, ela bate seus cascos. Há uma séria ameaça no ar. Até que mãe e filho podem respirar de novo. A mãe teria defendido seu filho com seu próprio sangue. E essa mãe sabe disso. O laço íntimo entre mãe e filhote vai durar o ano todo. Talvez mais, antes que o bebê parta. Durante as primeiras semanas, a mãe recolhe todos os excrementos do bebê para manter a área limpa de marcas de cheiro. No espaço aberto, nas campinas de montanha, as últimas flores da primavera logo serão cobertas por um mar de grama alta. Mas mesmo com esse alto gramado, um cervo vermelho nunca poderia se esconder aqui. Mas uma corsa pode. No meio da campina, ainda invisível à distância, uma corsa fêmea está deitada. Chegou sua vez. Em uma hora, ela irá parir gêmeos. O primeiro a nascer já está de pé. Pernas bambas, pronto para sua primeira refeição. Enquanto seu irmão ainda está encolhido na bolsa de água. Cada traço do nascimento é removido. Ela deve ser rápida. Esta é a hora mais vulnerável na vida de uma corsa. Elas são muito menores que os cervos vermelhos, com menos de um quinto do peso deles no nascimento. Mas entre as corsas, ter gêmeos é quase a regra. Já com os cervos vermelhos, gêmeos é raro. Uma exceção. Como seus primos maiores, essa fêmea também recolhe os excrementos de seus pequenos. O lugar deve estar como se eles não estivessem estado ali. As corsas e as polpas originárias da velha Eurásia cultivam a terra. Os gêmeos passarão toda a vida a uma distância de apenas dois ou três quilômetros. Os primeiros a nascer vagam só um pouco, à procura de um lugar escondido para dormir. Seu irmão será posto na cama a poucos metros dali. Mais tarde, os dois jovens vão ficar juntos por mais de um ano. Enquanto isso, no vale, as campinas tornam-se viçosas. Mas lá em cima, os sete meses de hibernação acabaram. Para a marmota, é o primeiro dia de primavera. O cabrito montês, essa relíquia da era do gelo, teve quase todos os picos e cumes para ele durante todo o inverno. Mas quando as flores alpinas e as joias voadoras competem entre si e os grandes gelos começam a encher os córregos, a solidão dessa alta montanha vai embora. Lá embaixo, no vale, as águas tranquilas tornam-se vivas. Os rios fluem mais rápido. Os lagos enchem. O filhote tem mordiscado grama por algum tempo, mas ainda não pode ruminar. Seu crescimento rápido se deve à enorme produção de leite de sua mãe. Agora, ela come por dois. Seu pequeno príncipe tem cinco semanas. Sob o olhar atento dela, seus movimentos tornam-se certeiros, rápidos e graciosos, como já era esperado. Os cervos vermelhos são criaturas sociáveis. As fêmeas ficaram a sós com suas crias apenas o tempo suficiente. Surpreendentemente, muitos deles ficaram escondidos em pequenos nichos de floresta. As mães se conhecem. No meio de junho, logo que os filhotes conseguem cobrir distâncias maiores, elas saem todas juntas, como em uma combinação secreta. Suas mães também os levaram por essa mesma rota quando eram pequenas. O filhote ainda não conhece bem a redondeza quando tem que partir. Os cervos vermelhos são migrantes. Sua área é vasta e bem variada. A neve já desapareceu das campinas das montanhas. Estas são as maiores campinas naturais da Europa. Desde a era do gelo, quando a tundra se tornou campo, os bandos vêm para cá, para a pastagem do verão. Hoje, os últimos poucos pastos que não foram estragados por humanos são preciosos. Os bandos de machos chegaram poucos dias antes. Eles não têm tempo a perder e já se preparam para as batalhas de outono. Suas enormes galhadas ainda estão cobertas por um pedículo macio. O pedículo é uma pele aveludada, cheia de veias sanguíneas. E dá às galhadas uma velocidade incrível, fazendo-as crescer mais de 2 centímetros por dia. O pedículo é muito sensível. Se fosse danificado, as próprias galhadas seriam mutiladas. É por isso que agora os machos estão em paz. Seus corpos pedem por uma quantia enorme de proteína e minerais nessa época do ano. Tão logo as galhadas alcancem o seu tamanho ideal, elas enrijecem e aí perdem o seu pedículo. Os cervos limpam suas galhadas, esfregando-as nas árvores jovens. Muitas delas não sobrevivem. O poder anual de crescimento das enormes galhadas pode impressionar, mas não é nada comparado ao corpo de suas fêmeas. Elas produzem um embrião de 12 quilos e aí nutrem seu filhote com seu próprio leite e ainda conduzem a cria por um ano inteiro. Bem acima dos outros bandos, elas pastam. É um grupo com uns chifres consideravelmente menores. Este cume da alta região é o domínio de especialistas em alpinismo, mestres em subidas, hibernadores e alpinistas radicais. Um exemplo é a camurça. Sua anatomia, todo o seu organismo e comportamento são finamente ajustados às condições das montanhas. O mesmo acontece com o cabrito montês, que se desenvolveu nas altas montanhas da Eurásia. Esses animais estão em casa, entre os rochedos e no clima ártico. Nesse mundo escarpado, em lugares altos, mas menos rochosos, o cervo vermelho, originalmente habitante da tundra das planícies, prova a sua versatilidade. Este bando invadiu o domínio das camuças e cabritos monteses. Eles até passam o inverno aqui. Os cervos dos planaltos não são espécies próprias, mas de uma linhagem mais leve, porém, mais durões do que os seus parentes das planícies. Suas galhadas são mais finas, estreitas e têm menos marcas, não importa a sua idade. Os bandos podem crescer ou minguar. Há um constante vai e vem. Mas os sexos raramente se misturam durante o verão. Os machos têm seus próprios pastos, geralmente toda uma montanha. Aqui, eles armazenam uma enorme reserva para um outono desafiador. Os únicos machos que pastam com fêmeas, além de seus jovens filhotes, são os que têm até um ano. Suas galhadas ainda são bem pequenas. Os filhotes machos desse ano ainda não têm chifres. Graças à posição social de sua mãe, o filhote desfruta de uma posição privilegiada no bando. Ela conduz o pequeno príncipe para as melhores áreas de alimentação. Nenhum outro animal pensaria em afastá-lo dali. Isso só pode ser feito por algo mais forte. A fêmea que lidera é a mais sensível e cuidadosa do bando. Ela é a primeira a reagir ao perceber a ameaça. E é também mais rápida para tomar decisões. Quando ela começa a se mover, os outros a seguem. Os animais sabem quando o tempo pode transformar abruptamente as altas montanhas em uma zona mortal. Onde e quando correr para se proteger. Estas são lições que cada filhote aprende com sua mãe. Durante todo o verão, o cervo vermelho pode ser morto por raios. Às vezes, bandos inteiros. As altas montanhas. Aqui em cima, os elementos naturais podem mesmo se enfurecer. E depois, de novo, ser o lugar mais tranquilo da Terra. Em que outro lugar do globo se acha a selvageria e civilização em tão perfeita harmonia? Por milênios, os povos dos Alpes trouxeram seus bandos aqui. Estamos agora no meio de junho. Para o pequeno príncipe, é a primeira vez que ele ouve essa voz. E ele a ouvirá muitas outras vezes durante toda a sua vida. Por muitas gerações, os bandos domésticos e selvagens se misturaram aqui. Talvez tenha sido o cervo que conduziu primeiro os caçadores, depois os pastores, até essas pastagens, acima da linha das árvores. Mil anos atrás, os ancestrais desses bandos domésticos viviam de modo selvagem. Os cervos vermelhos não foram tolidos por cercas de gado, mas outros limites, feitos por humanos, os estão cercando. Logo, logo, a voz do pastor será familiar tanto ao cervo quanto ao seu próprio pastor. Mas nos primeiros dias de verão da montanha, os cervos estão tímidos. Assim que o tempo vira, eles correm. Durante o curso do verão, eles irão suportar a presença desse homem em particular, mas não de outros visitantes humanos. Essa vizinhança pacífica entre humanos e selvagens faz da região das altas montanhas uma ilha abençoada, mas ainda assim, uma ilha. Nos vales ao redor, em menos de meio dia de caminhada e já visível para os cervos, o homem transformou a terra e a transforma cada vez mais rápido. Os assentamentos humanos estão se espalhando cada vez mais. Mais de 10 milhões de caminhões e muitos carros mais atravessam os Alpes o ano todo. Em muitas dessas estradas, trafegam 10 mil veículos por dia. Dia após dia, só na Áustria, dois campos de futebol de verde se transformam em asfalto e concreto. As muitas pistas do país nos Alpes são assuntos totalmente diferentes. Elas parecem ser fáceis para os cervos atravessarem. O sol nasce após uma curta noite de verão. A essa hora, discotecas e o trânsito nas fábricas estão no auge. Muitos dos cervos vermelhos e das corsas ainda não voltaram para seus esconderijos na mata. Os animais sabem a hora de partir. As vilas ali perto logo vão acordar. Nas pastagens quietas das montanhas, Mãe e filho estão a salvo. Em um bom ano, eles podem ficar aqui o verão inteiro. Os únicos resquícios de presença humana lá embaixo são badalos de vaca, chamados de pastores, barulho de serras distantes e o ofegar de trilheiros ocasionais. Mas se os campos das montanhas secam ou os pastos estão exaustos, o cervo irá migrar para onde haja grama mais verde. Geralmente, seguem trilhas conhecidas. Em muitos lugares onde as rotas migratórias dos cervos são conhecidas por cruzar estradas, são construídas pontes verdes. A Administração Federal de Florestas da Áustria coordena, junto aos fazendeiros, a comunidade e as autoridades de tráfego, a proteção de longos corredores para a passagem de animais. Quando uma ponte verde é aceita pelos animais, o tráfego noturno pela estrada pode ser impressionante. Houve uma época em que o cervo vermelho podia se mover livremente pela terra. dos Alpes até as florestas úmidas ao longo dos grandes rios. A última floresta selvagem à beira-rio da Europa Central, na fronteira entre a Eslováquia e a Áustria, é o santuário ideal do cervo vermelho, ou quase, a não ser pelo fato da população de cervos estar isolada. Esses bosques também estão rodeados pela civilização. Esses cervos das planícies são enormes. Com um peso de mais de 300 quilos, eles têm o dobro do peso de seus parentes das áreas mais altas. Aqui, eles acham uma vegetação abundante o ano inteiro. Logo, as noites serão mais longas que os dias. A trégua de verão está no fim. Mais cedo que o cervo do Planalto, os machos das planícies estão em pé de guerra, prontos para a batalha de passar os seus genes. Os machos agora são numerosos, musculosos, poderosos, cheios de testosterona. Os machos observam cada movimento feito pelas fêmeas. Pode-se sentir no ar a tensão. Dia e noite, o ar e até mesmo a superfície da água vibram com um ruído soturno. Os filhotes agora vivem sozinhos. Parecem preocupados com a súbita mudança. Perto de sua mãe, o pequeno príncipe sente-se seguro, mas já pode sentir pela primeira vez que essa intimidade está quase acabando. E há um outro distúrbio também. Grande parte das pessoas que procuram a recriação nas montanhas não se dá conta desses residentes. Eles não têm noção da sensibilidade de alguns animais selvagens em reagir à sua invasão. Se corredores, trilheiros e ciclistas permanecerem nos lugares marcados, o cervo pode se habituar a eles. Quando os cães correm livres pela floresta, seu lado lobo é despertado. E aí, então, num piscar de olhos, uma antiga ligação será despertada entre predador e presa. A perseguição ecoa por toda a encosta. Um único cervo apavorado pode despertar pânico em massa por todo o vale. Os cães afastam o filhote do bando e, pior, de sua mãe também. Música Instintivamente o filhote fez a coisa certa. E por sorte, esses cães domésticos não são lobos de verdade. O sol se põe mais cedo a cada dia, num salto de cervo, como diz o povo. O príncipe aproveita os raios que se enfraquecem perto da linha das árvores. Mas onde está sua mãe? O cheiro familiar da vaca e do pastor já passou. Em vez disso, há um odor estranho e assustador. Nos Alpes, a caça sempre fez parte da vida. Os cervos não se multiplicam como coelhos, mas os coelhos têm milhares de inimigos. E o cervo alpino, praticamente nenhum. Dois machos iguais se aproximam de um bando de fêmeas. Com grande cautela, eles se avaliam. O caçador conhece cada um dos machos daqui. Idade, posição e hábitos. Ele conhece toda a população de cervos vermelhos. De modo implacável, o macho dominante está em ação, investindo, contudo, em honrar, correr, lutar, sem tempo de se alimentar ou de dormir. Uma fêmea só pode conceber durante um breve período de tempo. Todos os rivais esperam por esse momento precioso. Durante o cio, uma fêmea pode vir a ovular duas ou três vezes por um dia ou dois, com um intervalo de duas semanas. A maior parte das lutas acaba em segundos. É o tempo que basta para uma decisão. Os perdedores, na verdade, não saem abatidos, mas sim frustrados. E dessa forma, quase todos os filhotes do próximo ano são a prole de apenas alguns machos maduros dominantes. Tudo o que resta para os outros pais em potencial são conjeturas para um futuro distante. O que é 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 o que Este macho já deixou uma rica herança genética. A CIDADE NO BRASIL Quando os vales viram oceanos de nuvens, a neve nos picos fica para sempre e os lariços tornam-se dourados. O silêncio volta. O seio acabou. Os machos perderam uns 30 quilos. Há pouco tempo para engordar até o inverno. Outra vez, machos e fêmeas seguem caminhos diferentes, mas mãe e filhos estão reunidos. Muita vida nova está a caminho. Para que isso se concretizasse, os machos se esforçaram por semanas, alguns deles totalmente. E o inverno aqui tem uma outra faceta. A da fome. Quando as galhadas se engatam, os civais tornam-se parceiros para sempre. O inverno chega cedo este ano e a invasão é maciça. O inverno chega cedo este ano e a invasão é maciça. O inverno é o grande juiz entre fracos e fortes. Este inverno parece impiedoso desde o primeiro dia. Muitos cervos nos Alpes, a maioria, na verdade, só pode passar uma época tão dura se tiver ajuda externa. Seus casacos de inverno oferecem uma isolação real da umidade e do frio. E seus corpos enormes suportam melhor o frio do que o calor extremo. Mas a densa neve tira suas fontes de comida. Houve uma época quando, em tempos assim, bandos de cervos vermelhos migravam dos Alpes para os vales dos rios. Hoje, lugares de alimentação os atraem para áreas onde eles podem causar pouco estrago. Mesmo se a neve subir à altura de um homem em poucos dias, há locais onde ela não ficará. Com uma noite apenas de tempestade, as ventanias podem varrer milhões de toneladas de neve. Mais impressionante ainda do que a violência de um vendaval de montanha, é o silêncio de uma grande montanha. Somente as encostas descobertas de neve mostram de onde o vento está soprando. Os cervos do Planalto se refugiaram da tempestade no abrigo da montanha. Mas agora eles estão vorazes, se alimentando de restos de pastagens de verão. Os animais movem-se como se estivessem em transe. Seu metabolismo é uma pequena chama que queima. Sua pulsação e sua temperatura corporal estão drasticamente reduzidas. O pequeno príncipe e sua mãe se juntaram ao bando do Planalto no outono. Como muitas fêmeas, sua mãe está grávida de novo. Para os verdadeiros alpinistas, entretanto, agora é ir em frente a toda. Os machos das camursas já marcaram seus territórios com glândulas odoríferas na base de seus chifres. Diferente das lutas rituais de machos, a batalha deles não é só por status, mas é uma questão de vida ou morte. Diferente das lutas rituais, a batalha deles não é só por status, mas é uma questão de vida. O cervo só pode andar devagar. Nesse final de inverno é vital que o seu habitat esteja tranquilo. A qualquer distúrbio, o cervo reage com ímpeto, isto é, muda todo o seu organismo para o modo superativado. Se isso acontecer repetidamente, suas reservas logo irão acabar. Inverno após inverno, uma parte dessa população perece desse modo. A comida é encontrada ao longo das fronteiras com muito vento, mas se alimentar aqui só quando há momentos calmos e ensolarados. Com o tempo ruim e com o frio da noite, o cervo recua para nichos protegidos. Para essas migrações diárias, eles precisam de toda a energia que possuem. O cervo do planalto divide sua pastagem de inverno com aves, lagópodes e procura sementes e frutos de arbustos alpinos. O bando se mantém em pátios já pisados, evitando a neve profunda ou congelada para economizar forças. Crostas afiadas de gelo podem cortar seus pés. E mesmo um pequeno ferimento pode ser a morte nesse terreno e nessa árdua estação. Os humanos são logo notados, antes deles mesmos se darem conta. Mas às vezes, eles aparecem de repente sobre uma encosta. Em todo caso, a presença deles no inverno traz um enorme estresse para o cervo. Os esquiadores não percebem a onda de medo que estão espalhando. É como um sonho ruim. Os animais querem correr, mas suas pernas não obedecem. Os músculos, o pulso e a respiração não respondem prontamente. A mãe do pequeno príncipe é o animal mais sensível do bando. Se fosse verão, ela teria partido há tempos. Mas agora, cada passo, cada salto é dolorido e o chão está perigosamente congelado. O que acontece agora é frequente nos Alpes. O que acontece agora é frequente nos Alpes. Aos sete meses, o pequeno príncipe está só no mundo. Por muito tempo, ele procurou sua mãe. As fêmeas do cervo não adotam filhotes órfãos. Agora, ele depende só dele. E as chances de um filhote órfão sobreviver nas altas montanhas no inverno são praticamente nulas. Após sua jornada nas encostas sem árvores, o cervo fica no bosque lá embaixo, procurando abrigo. Aqui, a neve é profunda. O único alimento que encontra aqui são brotos de coníferas e casca de árvore. Uma vez que a casca é removida, a árvore morre. Em duas semanas, um único cervo pode destruir um bosque do tamanho de um campo de futebol. Sempre que o solitário filhote sente-se afastado de seus ex-companheiros, as fêmeas o expulsam com mordidas doloridas. Os machos, no máximo, irão tolerar um filhote órfão ali perto, sem lhe fazer mal. O filhote ainda espera sentir o odor de sua mãe. Talvez um macho permita que ele o acompanhe. Mas não há mesmo ajuda para um órfão. E o inverno ainda não acabou. Quando a primavera se aproxima, os machos oferecem um espetáculo curioso. Quanto maior o tamanho, mais engraçada é a perda das galhadas. Mas mesmo o perdedor parece encarar o fato com humor. Os machos mais jovens logo vão ficar engraçados também. E há um outro detalhe. As galhadas esse ano serão ainda maiores. O momento de dispor das galhadas é determinado pelo comprimento do dia. Quase tudo na vida de um cervo, cio e nascimento, migração e crescimento, e a perda dos chifres é guiado pelo ritmo do sol. Mesmo quando acabou a era do gelo, e mesmo quando o mais longo é difícil o inverno, dá vez à primavera. Até a próxima. Pelas montanhas, a vida selvagem parece ter o sentido de que a vida vale mais uma vez ser vivida. Mas em cada estação, mesmo com prazer, alguns devem lutar. E é a questão de sempre. Só as marmotas brigam por nada, só pelo gosto da briga. É uma época de adoração, pelo menos para a tetras grande das serras. O que ela adora está escondido nas copas. E quando os primeiros larissos florescem e os últimos vestígios de neve se derretem, os segredos mais tristes do inverno vêm à tona. Mas a vida continua, como em toda primavera. Uma história tão antiga quanto a do próprio mundo, em todo o seu encanto. Outra vez, fêmeas e filhotes seguem a rota conhecida. Nessa primavera, um filhote solitário também está nesse caminho. Ele tem um ano de idade e pequenas galhadas. Será um príncipe? Sim, é um príncipe. Sim, é um príncipe. Amém! Amém! Amém!